O Brasil exportou mais do que importou na terceira semana de fevereiro. A balança comercial brasileira registrou no período superávit de 565 milhões de dólares. Foram mais de 3 bilhões e 600 milhões de dólares em exportações e pouco mais de 3 bilhões em importações. O resultado se deve à venda de produtos básicos para outros países, em especial petróleo, minério de ferro e soja em grãos.